Bom dia, Lula livre, Marielle vive, democracia agora. Queridos, queridas amigas, queridos amigos e companheiros e companheiros, para mim é uma grande honra estar sendo oradora aqui, falando um pouquinho nesse evento tão importante em função da luta pela liberdade do Lula. E quando o Stedley me convidou para participar desse evento, não só seria naturalmente uma obrigação, porque eu presido o Comitê de Solidariedade Internacional ao Lula e à Defesa da Democracia, mas eu também achei algo assim de grande importância, não só pelo nosso querido Lula, que queremos ver livre, capaz de se movimentar, de articular, de estar com seus amigos, com suas amigas, com seus companheiros, não só por isso, mas porque também a liberdade do Lula, na minha opinião, hoje é sinônimo da democracia no Brasil. Se Lula estiver livre, o Brasil é democrático. Se o Lula não estiver livre, o Brasil não é democrático. Então, esse é o ponto de partida nosso. Por isso, aliás, o comitê que eu presido, eu presido meio honorariamente, são outras pessoas que fazem o trabalho, mas eu ajudo um pouquinho em função da minha história junto com o Lula na área internacional. Por isso, o comitê se chama Comitê de Solidariedade Internacional ao Lula e de Defesa da Democracia, porque essas duas coisas estão juntas. E o comitê foi criado antes mesmo dele ter sido injustamente preso. Então, é essa luta pela liberdade do Lula e pela democracia no Brasil, elas andam juntas. O Sted, ele me falou para eu falar um pouquinho de geopolítica, mas eu não vou cansar ninguém com uma aula. Eu vou só mencionar rapidamente que o que está acontecendo no Brasil hoje, em todos os sentidos, digamos, cujo aspecto mais forte, mais violento é a prisão do presidente Lula, mas que tem muitos outros aspectos, o impeachment da presidenta Dilma e muitos outros, o mais forte aspecto, o que está ocorrendo no Brasil é parte de um processo internacional. É parte de um processo de afirmação de uma dominação da potência hegemônica sobre o nosso país. E isso com a conivência das elites brasileiras. Para que era muito importante, para quem domina o poder, o capital financeiro, os órgãos de inteligência, os órgãos de defesa, na maior potência do continente, era muito importante para eles que o Brasil deixasse esse caminho democrático, esse caminho de maior justiça social, porque esse caminho era também um caminho de integração da América do Sul, era um caminho de colaboração com o país em desenvolvimento. E vejam bem, vejam bem, vejam minha querida presidenta Glaze, que está aqui, que eu não mencionei, só para ir rápido aqui, não mencionei o Estelle e os outros companheiros de mesa, Glaze, viva Glaze, nossa presidenta, e todos os outros companheiros e companheiras. O que está acontecendo hoje é um ataque sincronizado à América do Sul, é um ataque sincronizado para o desmonte dessa estrutura que foi criada durante o governo do presidente Lula para que a América do Sul, o Brasil, mas a América do Sul no seu conjunto e a América Latina como um todo pudesse ser mais independente, ter a sua voz no mundo, ser capaz de dialogar com a África, ser capaz de dialogar com os países árabes, no caso do Brasil, inclusive, ajudar a criar os BRICS, tudo isso foram fatos, esse conjunto de fatos assustou o estado profundo da potência hegemônica. Não é Obama, não é Bush, não é nem Trump. Cada um tem lá a sua participação eventual nisso, mas isso é o estado profundo nos Estados Unidos, é o estado profundo que domina os próprios presidentes norte-americanos. Quem vê o filme, lê o livro sobre a década de 50, sobre 60, sobre a guerra do Vietnã, sabe que o próprio presidente dos Estados Unidos, muitas vezes, é prisioneiro desse estado profundo. E esse estado profundo, com a ajuda do judiciário, não é Valesca, com a ajuda dos procuradores e com a ajuda, naturalmente, da justiça brasileira, que agora é de parte da justiça brasileira, que está sendo desmoralizada pela própria justiça, nós temos que ver isso, setores tão importantes da justiça do Supremo, dizerem que a operação Lava Jato é uma operação irregular. E eu estou apenas repetindo palavras, porque, aliás, não vou nem repetir, não, porque senão é capaz de ser preso. Mas todo mundo pode ler as palavras do ministro Gilmar Mendes ali, fortíssimas, e ninguém vai acusar o Gilmar Mendes de ser esquerdista, de ser comunista, de ser socialista, como a gente ouve falar. Nós estamos livrando o Brasil do socialismo, se eu ouvi falar. Quando é que o Brasil foi socialista? Nós tivemos 13 anos no poder e eu dizia, eu conversava com o meu colega, já falecido, Ali Rodrigues, que era ministro da Venezuela, e eu dizia, Ali, você tem que entender, o Brasil é um país capitalista, nós estamos fazendo reformas, independentemente do que a gente deseje, o Brasil é um país capitalista, a gente conversa com empresários, eu, para fazer um acordo, tenho que conversar naturalmente com o sindicato, tenho que conversar com a CUT, tenho que conversar com a MST, mas tenho que conversar também com a Fiesp, é a realidade, tem conflitos internos que a gente tem que manejar, assim é o Brasil. E o presidente Lula conseguiu fazer essas medidas sociais, depois a medida que a presidenta Dilma aprofundou, em paz, isso é uma das coisas mais importantes, o que mais chamava atenção, o que mais chamava atenção quando viajava na Europa, nos próprios Estados Unidos, como é que vocês estão conseguindo fazer essas reformas, sem um tiro, sem uma bala, sem uma prisão, não havia um prisioneiro político, não havia ninguém acusado, não havia ninguém ameaçado de morte, a não ser os que já eram ameaçados de morte, pelas forças que estão próximas do poder, digamos assim, hoje em dia. Então, essa é a visão geral. E por que que a parte internacional é importante, para falar um pouquinho, assim, rápido, sobre isso, não é, Estéril, tem pouco tempo, eu queria dizer o seguinte, quando a gente formou o comitê, eu acho, isso é uma coisa muito importante, isso eu queria transmitir para vocês, porque eu acho que isso vale dentro do Brasil, e fora do Brasil, não adianta a gente falar só para os nossos amigos, claro que os nossos amigos são muito importantes, eles nos ajudam a organizar, eles nos dão apoio, a nossa alma, a gente fica, tem força para continuar lutando, mas nós temos que ter um discurso que fure essa bolha. eu fiquei muito contente, por exemplo, ainda antes da eleição, quando nós fomos capazes de organizar um seminário em que uma das principais figuras é o ministro francês do Chirac, um governo de centro-direita, por que que isso foi? Eu estava num almoço com ele, ele tinha interesse, me perguntou pelo Lula, etc., e eu falei da situação no Brasil, isso ocorreu em junho do ano passado, e ele disse, não, porque para o mundo, é muito, o Brasil é muito importante, para que não haja um domínio exclusivo de uma única potência, isso é um francês falando, o Brasil é muito importante, mas tem que ser um Brasil democrático, e para que seja um Brasil democrático, o Lula tem que ser livre, então eu me disponho a participar do seminário de vocês, e essa luta tem continuado, é muito importante que a gente veja isso de uma maneira, compreendendo aqueles, entendendo que há aqueles interesses que nos atacam, do capital financeiro, dos setores de inteligência, da maior potência do mundo, certamente de outros também, mas é importante, setores inclusive que estão querendo, eles não estão querendo só o Brasil, eles sabem que o Brasil é importante, eles estão de olho no nosso pré-sal, mas eles estão mais de olho nas reservas da Venezuela, e eles sabem que, para onde for o Brasil, terá influência na América do Sul, então para dominar a Venezuela, eles precisam dominar o Brasil, claro que a forma de dominação é indireta, mas por isso, eles precisam do apoio político, logístico, e foi quase um apoio militar, felizmente até os nossos militares atuaram com um pouquinho, um pouquinho de bom senso, e não deixaram que o que estava planejado, ocorresse, mas pode ocorrer ainda, nós não sabemos, quer dizer, quando eu falei sobre Venezuela, eu falei, eu não vou entrar nos detalhes do governo Maduro, eu conheço o Maduro bem, conheci bem o presidente Chaves, sei que nós, sempre tivemos um bom diálogo com eles, o presidente Chaves, o presidente Lula, inclusive, conseguiu persuadir o presidente Chaves a fazer um referendo revocatório, que foi muito importante, coisa que hoje parece difícil, mas é preciso retomar o diálogo, mas o que eu quis dizer principalmente, isso foi publicado, é o seguinte, hoje é a Venezuela, amanhã é aqui, é isso que nós temos que ter consciência, nós temos que defender a nossa soberania, defender o nosso direito de fazer a nossa política, o direito de ter relação com os Estados Unidos, sim, mas de igual para igual, não de subalterno, não lambendo as botas, não é? E tem que ser um Brasil que fala com a China, que fala com a Rússia, que fala com a França, que fala com a Alemanha, que fala com a União Europeia, que fala com a África, não é? Eu não vi no plano de viagens do presidente atual, nenhuma viagem à África, nenhuma, por quê? Porque provavelmente a elite brasileira não se considera africana, mas 50% da nossa população é de origem africana, e o Lula compreendeu isso, por isso ele fez tantas viagens à África, e por isso os jornais criticavam tanto a abertura de embaixadas nossas na África. Então, gente, eu não estou aqui hoje para dar uma aula de geopolítica, acho que não tem interesse nisso, mas é importante que se compreenda, primeiro, que isso é um processo global, obviamente, em cada lugar ele é de uma maneira, e em cada lugar ele encontra os aliados que tem que encontrar. No Brasil foi parte do judiciário, foi parte da grande mídia, hoje em dia ela pode até estar um pouco arrependida de alguns passos, mas de qualquer maneira a grande mídia, foi grande parte da elite econômica, que também deve estar arrependida em grande medida, mesmo, até o agronegócio deve estar aflito quando vê que as exportações para os países árabes ou para a China estão ameaçadas. ameaçadas. Então, em cada lugar eles encontram os aliados. Faltam 10 minutos? Ah, bom, tem bastante tempo, então. Bom, então, em cada lugar eles encontram, mas é um processo global e nós temos que ter consciência disso para saber quem são os nossos aliados. E dentro dessa questão dos aliados, se vocês me permitirem também, eu acho que é muito importante nós termos uma ampla frente democrática. Isso é verdade, nacionalmente e internacionalmente. É claro que eu fico muito contente com o apoio dos amigos da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, mas ele não é suficiente para influenciar na elite brasileira. É preciso que a socialdemocracia europeia, por exemplo, compreenda o que está ocorrendo no Brasil, compreenda que são falsas as acusações de corrupção, compreenda que o que houve no Brasil foi um julgamento político e que o Lula é um presidioneiro político. É preciso que eles compreendam isso, porque eles é que têm influência na nossa elite, na nossa mídia, nos juízes do nosso Supremo Tribunal Federal, que não querem ir para o exterior e dizer, vem cá, por que vocês estão com o seu Mandela preso? O Mandela de vocês está preso, por quê? Isso é que causa vergonha neles, isso é que os faz pensar, como um embaixador brasileiro disse, o embaixador era um homem respeitável, mas era um homem mais conservador até, mas ele disse o seguinte, enquanto o Lula estiver preso, a imagem do Brasil não vai melhorar. Não são só as trapalhadas do atual governo, a prisão do presidente Lula impede o Brasil de ser caracterizado como uma democracia. Isso é fundamental que não só os nossos amigos, os nossos aliados, nossos correligionários entendam, mas que outras forças entendam. Até para dialogar sobre grandes questões nacionais que são complexas, difíceis, mas que exigem um exame amplo, é preciso que o presidente Lula esteja solto, participando, porque ele simboliza essa luta por um Brasil independente, essa luta por um Brasil democrático, essa luta por um Brasil justo e também essa luta por um mundo em que o poder não esteja concentrado numa única potência. O Brasil nunca foi contra o diálogo com os Estados Unidos, ao contrário, o presidente Lula esteve lá em Camp David, onde é o sítio lá do Atibaia, Atibaia lá do presidente dos Estados Unidos, só que pertence ao Estado, ele esteve lá cinco horas. O presidente atual vai lá e vai ser recebido por 20 minutos, depois tem o almoço, 20 minutos, gente, pensa bem, eu conheço como é que é isso, 20 minutos, 10 minutos para cada um para falar, tradutor falando, cinco minutos para cada um. Bom, pode ser até que para o nosso presidente seja demais, mas de qualquer maneira, é essa a importância que o Brasil tem hoje, é essa a importância que o Brasil tem hoje, falar cinco minutos. E depois, no almoço, entre uma garfada e outra, vence. Para a gente que já tem dificuldade, pode ser que seja no tweet, alguma coisa, não sei, isso eu não posso saber, mas eu acho que, certamente, o próprio presidente dos Estados Unidos deve estar preocupado. E nós temos que estar preocupados, porque nós estamos vendo a nossa soberania se alienada, a nossa Embraer sendo vendida para uma empresa que está ameaçada de falência agora por causa da queda dos aviões. Cadê a nossa Fábia, e a nossa aeronáutica para falar disso? Eles têm que falar e com grande prejuízo, grande prejuízo para a nossa defesa. Não é uma... Essa história de blindar o comercial, isso não existe, gente. Isso não existe. Todo mundo sabe que o investimento é feito. Vai ver nos Estados Unidos como é feito. Quem encomenda é o Pentágono. Depois, a Boeing não é a mesma que faz os aviões militares e os aviões civis? A Airbus não é a mesma? No Brasil vai ser diferente, a Embraer vai fazer avião militar e a Boeing vai fazer o avião civil. Gente, não se pode acreditar nisso. E é preciso discutir. O nosso pré-sal sendo entregue, a base de Alcântara. E não se sabe nessa conversa privada, mesmo sendo só cinco minutos, o que o presidente... Porque ali não vai ter os militares para botar um pouquinho de bom senso, apesar de tudo, na conversa. E o que o presidente Trump vai pedir ao presidente brasileiro? O que ele vai pedir? Vai pedir certamente mais apoio contra a Venezuela, mais ações desse tipo, mais destruição, como está ocorrendo da Unasul, dos nossos organismos. Quem sabe ele vai pedir também para ele ajudar a destruir os BRICS, para que o Brasil seja um cavalo de Troia dentro dos BRICS. Não sei. Mas se eu não sei, os chineses e os russos também não sabem. E vão ficar preocupados. Quer dizer, o que está ocorrendo com o Brasil não é só a perda do capital físico, do capital humano, do capital tecnológico, é o capital de credibilidade que o Brasil construiu, que o presidente Lula desenvolveu muitíssimo, mas que veio sendo construído há 100 anos. Veio sendo construído há 100 anos e que pode ser destruído num dia. Quando você oferece uma base para o país e no dia seguinte diz que não é, é algo que... Isso não é... Isso não constitui as relações internacionais. Alguns jornalistas dizem que nesse governo os recursos são melhores que os avanços. Estamos plenamente de acordo. Mas é duro. Isso afeta a credibilidade do país. O país não é sério. Ninguém sabe, ninguém viu esse acordo de Alcântara. Eu espero que ele tenha que ser submetido ao Congresso. Hein, presidente? É preciso que ele seja submetido ao Congresso. Não pode ter um... Isso é um tratado internacional de uma importância enorme. E disseram que mudou, etc., mas continua tendo grandes... Eu tenho grandes dúvidas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu continuo tendo grandes dúvidas. Nunca vi o texto atual, não posso dizer. Mas eu me lembro que todas as tentativas que foram feitas, as condições que os americanos impunham eram inaceitáveis. E eram condições que eles próprios não aceitavam, porque se você quisesse reciprocidade, eles não davam. Mesmo que fosse uma reciprocidade teórica, como agora na questão dos vistos. Quer dizer, os norte-americanos são bons para entrar no Brasil. A priori, os brasileiros não são bons para entrar nos Estados Unidos. Isso não é possível. Eu não tenho nada contra isso. O princípio da reciprocidade é um princípio básico das relações internacionais. É igualdade. Quer dizer, você entra na minha casa, eu posso entrar na sua. Você vem comer na minha mesa, eu posso comer na sua. Agora, não pode ser... Ele é bom, ele vem, e eu não. Sabe? É essa subalternidade que é algo, essa submissão, que é algo inaceitável. O Brasil não pode aceitar isso. A América do Sul não pode aceitar ser novamente fragmentada, como está sendo, na realidade. Vejam, tem uma iniciativa aí do presidente do Chile, que provavelmente o Brasil vai participar também, não sei, Chile e Colômbia, de criar um pró-Sul. Evidentemente que é para acabar de enterrar com a Unasul. É simbólico até o nome, não é a União de Nações. Pró-Sul deve ser um programa, um projeto que deve ter sido desenvolvido no Comando Sul em Miami. E aqui eles vão realizar. É um programa de dominação da América do Sul pelos interesses do capital financeiro internacional, os interesses estratégicos da potência hegemônica. Muito bem. Então, eu queria dizer a vocês só o seguinte. Nós continuamos... Tenho três minutinhos aqui, vejo se eu consigo terminar, falar um pouco do comitê. Eu não vou descrever as ações, porque à tarde vai haver uma sessão, o Keld Jacobsen vai coordenar uma sessão em que ele vai poder discutir especificamente as ações do comitê, como é que ele trabalha, etc. Mas, falando assim no plano geral, é muito importante na parte internacional que a gente consiga transmitir o que está ocorrendo hoje no Brasil. As discussões e as suspeitas sobre a própria força-tarefa que condenou o presidente Lula, sobre o juiz, quando condenou e como condenou o presidente Lula. Essa discussão está ocorrendo aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, ocorrendo aí com essa ideia absurda que houve dessa fundação para gerir o dinheiro que a Petrobras paga, volta para gerir, para ela, Petrobras, dar as informações para os americanos. Então, tudo isso mostra claramente e as restrições absurdas feitas ao presidente Lula quando da morte do irmão, mesmo na morte do neto, tentaram fazer restrições absurdas. É uma coisa até humanamente chocante. O Brasil nunca foi assim, gente. O Brasil não é assim. E nós temos que mostrar para o mundo que o Brasil não é assim. E o papel do comitê é esse, fazer com que essas coisas cheguem ao mundo. O Brasil, você vai considerar democrático, o Brasil, eu vejo duas condições. Lula livre e investigação plena da morte da Marielle. Quando essas duas coisas tiverem ocorrido, nós podemos dizer que o Brasil voltou a ser democrático. Essa é a imagem que a gente tem que divulgar. A gente vê que crescentemente, ontem mesmo houve uma declaração do Parlamento da Cataluña. Há três dias, dois ou três dias atrás, houve um prêmio, o mais importante prêmio da maior organização sindical dos Estados Unidos, que é a EFLCIO, a EFLCIO. Isso tudo mostra que também nós podemos ter aliados em todos os países. Essa aliança toda que nós temos que mobilizar, mostrar que toda a história que se montou sobre corrupção envolvendo o presidente Lula é falsa, e como os advogados têm feito, vai ver o julgamento no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ontem tivemos um momento vexatório sobre o qual não quero nem falar, mas, enfim, é isso que nós queremos, um Brasil justo, soberano, solidário com os seus vizinhos sul-americanos, solidário com a África, e defendendo um mundo pacífico, um mundo pacífico em que cada um possa determinar o seu próprio destino de maneira democrática e livre. Lula livre, Maria Livre.